Olá alunos, aqui Rodolfo Gutierrez, seu professor de matemática e hoje o ensinamento é sobre inequações. Você hoje está vendo aqui somente o exercício, não estou colocando o meu rosto lindo e maravilhoso para você, quero que você me dê o feedback, se é melhor com o meu rosto ou sem meu rosto, o que você prefere aí nessa hora de fazer a correção. Manda lá no seu comentário lá que eu vou ver o que é melhor para nós. De acordo com sua opinião. Então vamos direto ao exercício sobre inequações aí. Inequações que são desigualdades, né? Inequações você vai utilizar os símbolos de, vou escrever aqui, maior, pode ser o maior igual, que é o maior com a barrinha embaixo do igual, ó, menor ou menor igual. São os símbolos que eu vou utilizar na equação. Então desenhe cada etapa com os esquemas das balanças para encontrar a maior massa possível de cada cubinho em grama, expressa por um número inteiro. Essa é a primeira questão. Então ele mandou desenhar cada etapa com os esquemas das balanças para encontrar a maior massa possível de cada cubinho. Esse desenho que ele quer dizer é escrever em forma algébrica, porque eu já estou com o desenho pronto aqui. Então o que eu penso aqui? Olha só. Eu tenho 3x de 5 gramas. Então eu vou escrever aqui bem devagarzinho, ó. Para a galera pegar, ó. Eu tenho x mais... Cuidado para o mais não confundir com x, né? Tem que ficar bem perto. Isso aqui é x mais x, mais um terceiro x, mais 5 gramas. Isso aqui está sendo o quê? Está mais leve. Se está levantando, se está no alto, essa parte aqui que eu estou circulando, ela é a parte o quê? Ela é a parte leve. Que é igual uma gangorra. Quem está pesado vai levantar outra pessoa que é mais leve. Então você tem esse que é o leve e esse aqui que equivale ao pesado. Esse é mais pesado do que o vermelho, é mais pesado que o roxo. Porque o peso do vermelho levantou o roxo. Então eu tenho que dizer aqui o quê? Que isso aqui que eu estou vendo é menor, que é mais leve, do quê? Quem está do outro lado? 5 mais 10. mais x, mais x. Ajeitando esse cálculo todo, eu tenho que aqui, junto eu tenho 3x, esses três aqui, x, x, x. 3x mais 5 é menor do que quanto que deu do outro lado? 15 mais 2x. Juntei 5 com 10 e juntei os 2x aqui. Agora eu vou fazer tudo de uma cor só aqui. Vai ficar aqui, deixa o 3x quieto aqui, que é esse, e esse 2x vai para lá negativo. Operação inversa, subtraindo. O menor continua, quem está ali do outro lado é o quê? É o 15, esse 15 aqui já estava, repeti ele. E o 5 que está ali, vem para cá, menos 5. 3x menos x, 2x vai dar x, menor que quanto? 15 menos 5, 10. x tem que ser menor que 10. Se x é menor que 10, se é representado por um número inteiro, se eu olhar para uma reta, pensa comigo, hein? Se eu olhar para uma reta, qual que é o menor inteiro abaixo de 10? Então, olha comigo, eu tenho uma reta e eu tenho aqui o 10. E minha solução é x é menor do que 10, ou seja, x está abaixo do 10, daqui para baixo. Se x está abaixo do 10, o menor que 10 aqui, tem o 10, 10 não entra. Menor que ele, eu tenho alguém aqui, vou marcar aqui até de verde. Eu tenho alguém que é o 9. O 9 é o menor inteiro, então a minha resposta aqui é 9. 9 gramas, no caso, né? 9 gramas, tá? A massa expressa, a maior massa possível de cada cubinho é 9. Se eu botar 9, 9, 9 aqui, vai dar 27 com 5, vai dar 32. E aqui, se eu botar 9, 9, vai dar 18 com mais 15, que tem aqui, com mais 15. Vai dar um total, 18 com 15, vai dar 33. A gente vai ficar mais pesado, 1 quilo, olha lá. Exatamente, isso aí. Bora para a questão 13. Copie as afirmações falsas e depois modifique-as de acordo com o que se torne verdadeiras. De acordo com o que se torne verdadeiras. Então, vai comigo. Vamos ver se isso aqui é falsa ou verdadeira. 9 dividido por 2 é maior que 2, verdade. 9 dividido por 2 vai dar 4,5. 4,5 é maior que 2. Por enquanto, está verdadeiro. Então, 9 sobre 2 mais 5 é maior que 2 mais 5? Isso é verdade. Então, não tem que copiar nada aqui, tá? Porque aqui, se eu somei 5 desse lado, somei 5 desse lado, eu não altero nada. Então, isso aqui vai ser verdade. Não tenho nem que me preocupar. Copie as afirmações falsas, depois modifique-as de modo que se tornem verdadeiras. Então, ali, se é verdade, não tem que modificar nada. Letra B. Vou até puxar aqui para cima, para fazer meu cálculo que sobrou as palmas. Se 9 sobre 2 é maior que 2, que é a mesma coisa que você está falando, 9 sobre 2 aqui é 4,5 maior que 2. Isso é verdade. Então, 9 sobre 2 vezes 2 é menor que 2 vezes 2? Isso aqui é falso. Isso aqui que está escrito aqui é falso. Porque aqui ele mudou a desigualdade. A desigualdade mudou de posição. Se eu fizer essa multiplicação, vai dar 18, 9 vezes 2. Vai dar 18 sobre 2, menor que 2 vezes 2 é 4. 18 sobre 2 é 9. 9 menor que 4, tá vendo? Porque ele mudou a desigualdade aqui, não pode. Então, ele pediu para eu copiar, reescrevendo-a de maneira que seja verdadeira. Então, como que eu tenho que escrever aqui? Tinha que ser 9 sobre 2. Aí, ele multiplicou por 2 do lado de cá. O sinal da desigualdade tinha que ser ao contrário. Maior do que o 2 que já estava, vezes o 2. O que que ele fez? Ele multiplicou por 2 dos dois lados da desigualdade. Se ele multiplicou por 2 aqui, multiplicou por 2 aqui, para não alterar, para ser verdade, eu não podia mudar a desigualdade. A desigualdade, ela tinha que continuar o que era. Se aqui ela era maior, ela tinha que continuar maior aqui. Ela não podia ter mudado. No vermelho aqui, ela mudou de posição. Se ela era maior, tinha que continuar maior. Senão, muda a situação. Então, a escrita verdadeira é essa daqui. Essa é a escrita verdadeira. Letra C. Se 9 sobre 2 é maior que 2, eu sei que isso é verdade. Só que, ele está botando aqui, eu preste atenção. Aqui, eu estou usando maior que 2. 9 sobre 2 é maior que 2. Ou seja, eu estou falando que 4,5 é maior que 2. Então, aqui, ele fez menos 2 de um lado e menos 2 do outro. Só que tem um problema aqui. Mudou a desigualdade. De novo. Se o jeito que está aqui, está falso. Por que está falso? Porque ele mudou a desigualdade. Se tivesse só tirado 2 de um lado e tirado 2 do outro, e tivesse mantido a desigualdade, se ele mantém essa desigualdade aqui, aí tudo bem. Seria verdadeiro. Para ser verdadeiro, tem que ser o quê aqui? Vamos lá. 9 sobre 2. Aí, ele fez menos 2 de um lado. Aqui, tinha que manter o que estava, que é o quê? Porque, se é maior, tinha que continuar maior. Se maior aqui, tinha que continuar maior daqui. Vou até fazer de outra cor. Porque ele está verde. Tinha que continuar maior aqui. De quem? 2 menos 2. Se eu tiro de um lado 2 e tiro do outro lado 2, eu tenho que manter a desigualdade do jeito que estava. Que aí vai continuar sendo a mesma coisa. Então, essa daqui é a escrita correta. Letra D. Se menos 3 é maior que menos 5, isso é verdade, né? Quem está à direita é maior. Menos 3 é maior que menos 5. Só para a galera já não sair confundindo. Você pega a reta. Aí, na reta lá, uma hora, você vai ter o menos 3 e o menos 5. Vamos colocar o menos 5 primeiro. O menos 5. O menos 3 está aqui. Aí, depois do menos 5 e menos 3, uma hora você vai ter o zero. Quem está mais perto do zero, quem está à direita, é o maior número. Ou seja, por isso que o menos 3, que é que está aqui, ele é maior do que o menos 5. porque ele está à direita. Ou seja, mais próximo do zero também. É uma maneira de falar, né? Só que aqui, o que ele fez? Ele pegou o menos 3 e multiplicou por menos 1 de um lado. Olha só. Ele pegou o menos 3, multiplicou por menos 1 do lado, ele inverteu a desigualdade e ele multiplicou por menos 1 do outro lado também. Eu acho que aqui está verdadeiro. Porque quando você multiplica menos 1, lembra que a gente aprendeu? Tem que mudar a desigualdade de posição. Então, se a desigualdade aqui era o quê? Ela era menor. Então, se a desigualdade aqui era maior, nesse momento aqui ela era maior. Então, na hora que multiplicou por menos 1, ela virou menor. Vou até limpar aqui. Na hora que multiplicou por menos 1, essa desigualdade aqui, é o símbolo do menor. Tá? Ixi. Cabeleira. Então, aqui, continuando. Vamos ver se é verdade. Menos 3 vezes menos 1. Se eu resolver isso aqui, vai dar 3. 3 é menor do que menos 5 vezes menos 1? Vai dar 5. Isso aí é verdade. 3 é menor que 5. Então, não tem que me preocupar. Tá? Porque isso aqui que ele está falando é verdade. Não tem nem o que mexer. Agora, a letra E. Olha o que foi feito aqui. 2x mais 5 terços menor que 8 terços. 2x é menor que 1. Vamos ver o que ele fez. Eu acho que ele só ajeitou. Pegou esse cara aqui e mandou para lá. Repetiu 2x. Aí, repete o símbolo. O menor. O menor já estava aqui. Ele não mexeu o menor. Quem vai ficar do outro lado? 8 terços. E esse 5 terços vai para o outro lado menos 5 terços. Lenda para um lado e número para o outro. 2x repete. Menor que... Denominadores iguais eu posso resolver. 8 menos 5 vai dar 3 sobre 3. Opa! 2x menor que 1. Verdade, né? Porque a desigualdade não muda. 2x menor que 1. Então, aqui também a gente também tem verdade. Não precisa se preocupar. Tá? Então, você viu o momento que deu errado e que deu certo essas contas aí. Tá? Vamos para mais uma aqui. Letra B. Letra B não, né? Daqui. Opa! Eu fiz 12, 13... Vamos para o 14. Raquel e Muriel brincam em uma gangorra. cada uma em uma ponta. Raquel tem 31 quilos... quilogramas, perdão. Deixa eu reler aqui. Ó. Raquel tem 31 quilogramas. Que é a mesma coisa que quilos, tá, gente? Quando não impulsiona com os pés no chão para subir. Miguel não consegue descer. Então, olha o que a gente já falou ali. Qual é a mais pesada? É a pergunta, né? Pergunta que não quer calar aqui de verdinho. Qual delas é a mais pesada? Eu tenho que identificar quem é a Raquel e quem é a Muriel. Aí, para fazer essa identificação, eu vejo, ó. Quando a Raquel não impulsiona os pés no chão para subir, Muriel não consegue descer. Presta atenção no que ele está falando. Na questão, vou apagar aqui até o que eu escrevi, ó. O que eu marquei, só para a gente poder ver um pedaço da frase aqui, ó. Raquel tem 31 quilogramas. E quando não impulsiona com os pés no chão para subir, Muriel não consegue descer. Se a Raquel não impulsiona os pés, a Raquel é essa daqui, ó. Ó. Raquel. Ela não impulsiona com os pés, ó. O pé dela está onde? O pé da Raquel está no chão. Ela não impulsiona com os pés para subir. Se ela não impulsiona com os pés para subir, ela está parada, ela está embaixo. A Muriel está aqui, ó. Ela não consegue descer. Muriel, que é essa mocinha aqui, ó. Muriel. Vou fazer um M maiúsculo, né? Muriel. Porque a Muriel é mais leve. E a mais pesada é quem? É a Raquel. Se a Raquel não impulsiona os pés, ela está com o pé no chão. Ela não impulsiona. A Raquel só vai subir se ela der aquele empurrãozinho. Se ela der aquele empurrãozinho, ela acaba subindo um pouquinho. Mas logo depois, ela acaba voltando, né? Porque ela é mais pesada. Ela tem 31 quilogramas. Sabendo que Muriel tem massa M e mais 26 quilogramas, que M pode assumir. Olha só. Então, vamos pensar aqui no seguinte. Eu sei que a Raquel é maior do que Muriel. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou escrever aqui, ó. Que R é maior do que Muriel. eu não sei quem é a Raquel, tá? Sabendo que Muriel tem massa M e mais 26 quilogramas. que valores inteiros M tem que colocar aqui. Se eu sei que Raquel é 31, 31 tem que ser maior do que o M, no caso do quê? Então, eu vou colocar o M aqui, né? Que é a massa M e mais 26. Esse M é um valor que quando eu juntar com 26 não pode passar de 31. Ou seja, pode dar 27, M pode ser 1, M pode ser 2, M pode ser 3, M pode ser 4. 1, 2, 3 e 4. Porque se eu botar 1, vai dar 27, com 2 vai dar 28, com 3 vai dar 29, com 4 vai dar 30. Vai continuar sendo maior do que 31. Se eu fosse resolver essa equação aqui, eu poderia resolver assim, né? Jogo o M para lá, né? Ficou menos M maior que quanto? Que 26 menos 31. Menos M maior que 26 menos 31 vai dar menos 4. Como eu tenho que multiplicar por menos 1, que é o que aconteceu no exercício anterior lá em cima, aí vai ficar M inverte a desigualdade, vai ficar menor do que quem? Menos com menos 4. Se o M é menor que 4, qual números inteiros são menores que 4? O M é menor que 4? Peraí, deixa eu ver se eu conto certo. 26 menos 31, 27, 28, 29, 30, 31 aqui dá 5. Contando no dedo, fiz errado a conta aqui, hein? 26 menos 31 dá 5. Menos 5. M menor que menos 5, hein, gente? Virou aqui, ó. 26 menos 31 dá menos 5. Então, M tem que ser menor que, aí, menos vezes menos aqui vai dar mais 5. o M tem que ser menor que 5, por isso que vai dar 1, 2, 3 e 4. Esse podem ser o valor de M aí, que M pode assumir, ok? Essa é a primeira parte, vou dividir essa correção de hoje em duas partes aí, tá bom? 1, 2, 3 e 4.